Eu vi no Tik Tok, depois de um dia Nunca ouvi bem a versão de tal música, afinal falava assim Qual será? Talvez sai de brincadeira, né? Mas a brincadeira é tipo assim O Filboi tá aqui Cada puta tem o seu pagante Minha vibe Cada puta tem o seu pagante Três, dois, um, solta Cada puta tem o seu pagante Cada puta tem o seu pagante Três, dois, um, solta Sou paga quem toca lá em macho Sou paga quem toca lá em cima Sou paga quem toca lá em macho Sou paga quem toca lá em cima Deixa o pagante tocar Porque ele merece Deixa o pagante sentir Porque ele é o dono Deixa o pagante abraçar Tira a dor sul das puta, vai Não é pra todos É só pra quem sabe que pode O que você perde? O que você perde? Para Me toca mais uma vez Cada puta Cada puta tem o seu pagante Cada puta tem o seu pagante Três, dois, um, solta Três, dois, um, solta Três, dois, um, solta Obrigado.